Oh, por que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abrir Quando força do ex Contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nau Com os rimos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonanças de paz Pois com ele seguro serás Trevas vem te assustar Tempestades no mar Da montanha o mestre te vê E na tripulação Ele vem socorrer Sua mão bem te pode suster Solta o cabo da nau Toma os rimos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Podes tu recordar Maravilhas sem par No deserto ao povo partor E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda e não falhará Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Quando pedes mais pé Quando pedes mais fé Ele ouve Ou crer Mesmo sendo Em tribulação Quando a mão te boter O teu ego tirar Sobre as ondas poderás andar Solta o cabo da nau Como os rimos na mão E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonanças e paz Pois com ele seguro será Pois com ele seguro será Pois com ele seguro será